Abri a laninha, gente, que aqui estou chegando Montado no meu burrão, e ninguém vou respeitando Sou valente e perigoso, porque o cismo vou quebrando Quando eu brigo até parece, que o mundo está se acabando Onde eu passo deixo estrago, pior do que um furacão Eu entro dentro da venda, em cima desse pagão Faço pular e dar coice, quebrando porta e balcão Vou dando tiro pra cima, espalhando a multidão Quando encontro o pário duro, eu brigo semana inteira Do soco e rabo de arraia, cabeça da itapoeira Rasgo camisa na espora, prancho dez de uma rasteira Pelotão de trinta homens, faço sair na carreira Ser um cabra destemido, sempre foi o meu critério Carrego orgulho e vaidade, igual o rei do império Quem quiser topar comigo, vem firme que o caos é sério Mas que venha preparado, senão vai pro cemitério Mas que venha preparado, senão vai pro cemitério